O que é uma Constituição? 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 Nada, nada, nada. Nós não temos uma Constituência realmente representativa, um Congresso constituente, como todos os viés de representação que têm notadamente a Câmara dos Deputados. Nós não temos ratificação. É um dos elementos pelo qual não gosto, não aceito a expressão Constituição cidadã. Claro que a Constituição de 88 ofereceu muitos novos direitos. É uma Constituição muito progressista pela época. Sobretudo em relação ao texto de 67. Sobretudo em relação ao texto de 67, claro que do ponto de vista dos direitos que vão ser chamados de fundamentais, é um avanço considerável. Os cidadãos são protegidos. No entanto, a expressão Constituição cidadã dá a impressão que os cidadãos participaram muito do processo. Claro que a sociedade civil se mobilizou, mas se uma coisa se mobilizar, uma outra ser ouvida. Então, da mesma maneira que as emendas populares que foram entregadas durante a Constituência não prosperaram, uma vez que eles foram depositados, não, o texto dessas emendas não foi incluído, aceitado pela maioria da Constituência. Da mesma maneira, as sugestões mandadas antes da Constituência pelo cidadão não provocaram o interesse dos políticos. E até hoje, se fala de Constituição cidadã. E que é uma expressão que nos ilude sobre o que foi realmente o processo constituente. Mas claro que é uma expressão que dá a impressão que é um texto para os cidadãos, em favor da cidadania e que foi redigida pela nação mobilizada. Ora, não é exatamente isso. Uma coisa é certa, esta Constituição não foi redigida pela totalidade dos constituentes. Primeiro, ela não foi assinada pela totalidade. Houve 593 constituentes oficiais. Ao contabilizar os 559 do início, eu suplente. No total, dá 593. Até hoje, 25 anos depois, não existe nenhum documento do Congresso, que foi da Câmara, do Senado, que faz a listagem deles.